A burguesia precisa deixar de ser cínica e de explorar a sociedade, deve abrir a bolsa para ajudar a reduzir a miséria. Em outras palavras, você disse, chega de concentração de renda e de desigualdade social. Não te acharam um pouco, não só provocador, mas subversivo? Não, não diria isso, mas fechar as suas portas, o que é normal, fechar as portas da burguesia para a minha pessoa, o que é ótimo, porque eu vivo mais tranquilo. O Brasil é o país do duplo pensar, frase de Cláudio Lembo, explique. É lógico, nós falamos uma coisa e agimos de outra forma, isso vem da nossa tradição cultural muito antiga, por quê? Porque nós somos frutos diretos da perseguição religiosa, da perseguição aos muçulmanos e aos judeus, essa perseguição fez com que o brasileiro, lá na nascença em 1500, passou a ser falso. O Brasil diz uma coisa publicamente e age de outra forma na vida particular. Agora, como é que um homem com a sua lucidez, sua perspicácia política, pôde presidir o partido que apoiava a ditadura militar? Por mera casualidade. Eu não procurei, olha, eu não procurei nada na minha vida. Aconteceu. Eu era secretário de Negócios Extraordinários, que é a Casa Civil. O tal do acaso. O acaso. O destino. Aí eu sou maquiavélico mesmo. É o destino. A fortuna e o destino. A fortuna eu não tenho, eu tenho o destino. O destino me fez secretário do Olavo Setúbal e naquele momento, em 1974, ninguém desejava ser o presidente do partido do governo. Porque tinha sido derrotado, não é porque era arena, mas porque tinha sido derrotado duramente pelo MDB da época. Eu aceitei e foi ótimo, porque eu fiz uma abertura política que está registrado. Você em 1964 marchou com a família Por Deus e pela Liberdade? Não. Não, porque eu trabalhava muito naquela época e não tinha nem chapéu, nem roupa bonita para poder marchar com a família. Você é um provocador. Aquela gente tão fina e educada. Qual a queda de Jango? Acreditava mesmo que o país estava sendo salvo? A queda do Jango? O Jango foi uma figura ingênua da história do Brasil. Ele era seguidor de Getúlio Vargas, que era um homem absolutamente brilhante, um homem com grandes qualidades intelectuais. E o Jango era um pobre diabo, não tinha grandeza maior. Caiu, menos pelos militares e mais pelos amigos que possuía. Agora, tendo você a importância política que tinha, por que você nunca chegou a ser nomeado governador, prefeito ou senador biônico? Ah, não tinha condições nenhuma. Biônico, eventualmente, pudesse ter tentado. Não conseguiria nunca, porque eu fui sempre um rebelde isolado. Mas naquele momento que todos queriam ser biônico, eu fui candidato pela via direta, sabendo que ia perder. De todos os generais, qual que lhe causou a melhor impressão? Um general de três estrelas. O Gomeri de Couto Senhor. Era um patriota, um homem tranquilo, equilibrado e, acima de tudo, um grande irônico. Tinha o sentido da ironia. E todo homem que tem o sentido da ironia é inteligente. É difícil. Aí a coleção é muito grande. Você está querendo igualá-los, é isso? Não, naquele momento da ditadura militar, teve momentos difíceis. Alguma passagem daquela ocasião que a história gostaria de saber e ainda não sabe? Naquele momento aconteceram tantos episódios complexos, não tão difíceis. Mas, acima de tudo, muita gente que pousou de herói foi absolutamente covarde. Tanto à esquerda como à direita. Esse é o ponto interessante. Levantar os covardes que pousam de heróis até hoje. Diz uma coisa, senhor Claudio. O que você fez naquela ocasião que gostaria de não ter feito? Naquele momento, nada. Eu acho que fui muito leal comigo mesmo e com os meus princípios. Sempre preservei a dignidade, a liberdade. E toda vez que eu pudesse, tive a condição de intervir para fazer que a liberdade estivesse presente, fiz. E o que o senhor não fez, mas gostaria de ter feito? Talvez ter começado a fazer a vida política antes. Comecei muito tarde, aos 34, 35 anos. O político tem que começar antes. Se eu pudesse dar um conselho à juventude, começar a vida política bastante cedo. E por que entrou numa eleição para o Senado contra Montoro, sabendo que ia perder? Porque eu podia fazer uma pregação pela liberdade. E fiz. Foi muito importante. Talvez as pessoas não queiram alguns, os políticos não querem, para não valorizar um outro que eventualmente possa ser político. E a sociedade nem sempre tinha percebido. Mas tenho certeza que foi extremamente importante a minha pregação naquele momento pela liberdade. E você achou importante também que o Maluf tenha sido candidato para que pudesse ter a democracia funcionando? Aí é complexo. Eu acho difícil de responder a essa pergunta, porque aquele é um momento em que ninguém se portou bem. Porque todos aceitaram o colégio indireto. Ou seja, não o voto direto, como era a vontade de alguns. Em 1989, candidato à vice-presidência na chapa de Aureliano Chaves. Estava preparado para a derrota? Preparado sempre estive para a derrota, porque eu sei que eu só entro em situações de derrota. Foi uma vez só, como você me colocou, que eu entrei numa possibilidade de vitória. Porém, eu nunca vi nada tão desesperador como aquela campanha. Devo dizer que eu vivi muitas campanhas, fiz sempre campanhas muito desprovido de bens, de futuros, de capacidade financeira. Porém, a campanha do Collor foi um dos maiores constrangimentos da minha vida. A massa a favor do Collor, não a massa humana, a massa financeira a favor do Collor, a riqueza da campanha do Collor e a pobreza da campanha do Lula, do Aureliano Miserável e do Ulisses Guimarães, que tinha sido um grande homem na Constituinte e foi jogado. Quando você assumiu o governo do Estado, o presidente era o operário Lula, o presidente da Câmara, o comunista rebelo. O ministro da Defesa era Valdir Pires, que os militares tinham cassado. E o Brasil tinha acabado de lançar seu primeiro cosmonauta na base soviética de Baikonur. Os generais teriam sido capazes de tal exercício de futurismo? Isso, fizeram isso. Eu tenho que também reconhecer que o governo do Constituição teve consciência para perceber que tudo isso ia acontecer. Ele sabia que era preciso abrir todas as comportas da sociedade para que ele podia avançar. Portanto, algum general certamente previu e até ajudou que isso acontecesse. Não sei. Acho que a tendência é piorar mesmo. Se piorar. Enquanto continuar do jeito que está... Cultura, né? Cultura do analfabetismo, da exploração, do colonialismo. Cultura é algo que se firma através dos tempos que o povo se habitua a esse tipo de cultura. Eu falei assim, não, se ela está brincando, não pode ser verdade isso. Eu falei, é verdade, não é possível. Eu falei, que coisa mais doida. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri